Salve, Linn! Quero agradecer aqui os nossos super apoiadores no mês de fevereiro. Um pouquinho atrasado, mas tá aqui. Combinado, não sai caro, certo? Então, muito obrigada quem fez o apoio acima de 50 reais no mês de fevereiro. E são eles dois, Renato Rocha, Camila Souza. Um beijo muito grande pra vocês. E se você também fizer um apoio a partir de 50 reais, você fica aqui, ó, neste vídeo personalizado maravilhoso. E também no nosso GC, o mês inteiro, na nossa tela aí, certo? Seu nomezinho aparece. Você também aparece nos vídeos fazendo apoio a partir de 5 reais. Nós agradecemos todos os pics a partir de 5 reais. E se você for membro, Live Linzeiro, Live Linzeiro, R$1,99, abre essa mão aí que isso ajuda a impulsionar o canal, beleza? Deixa um valeu, vira esse membro e obrigado a vocês, super apoiadores que fazem aí essa força que eu imagino que não é fácil, mas que ajuda muito este canal. Principalmente porque foi o mês aí seguinte que minha cachorrinha teve uns problemas, então vocês não sabem como que ajudou. Beleza, gente? Muito obrigada. E lembre-se, o seu curtir e o seu compartilhar, comentar é de graça. Valeu, galera. Tamo juntos. É nóis, super apoiadores e apoiadivas deste canal. Beijo! Oi, meus amores, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinho, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto. Talita Cabral, África Mãe de Portugal.